Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô fazendo um lindo pote, espero que vocês gostem Aí eu já começo abrindo a massa, essa massa que eu tô utilizando é a massa pluma da Policol Pego uma tampa de pote já arriscadinha pra poder ter uma maior aderência, tá? Uma tampa plástica E eu tô colocando cola branca também da Policol Umas gotinhas de cola instantânea, que eu gosto pra me assegurar bem, né? Antes que a massa vai ficar bem grudadinha na tampa Eu vou encaixando essa massa, acomodando essa massa na tampa Viro, vocês percebem que não é uma massa bem fininha não, tá? Ela precisa ser uma massa mais grossinha Pra quando essa massa encolher, ela não venha rasgar E aí, ó, coloquei também um pouquinho de instantânea nas beiradas E agora eu tô fechando, levando a massa pra parte de dentro da tampa Vou colocando pra dentro da tampa e tirando ao mesmo tempo o excesso Agora novamente Vou pegar mais massa pluma É esse pacotinho aí, tá? A massa pluma vem nesse pacote Então eu pego mais massa pluma, vou sovar Abrir também novamente E essa massa vai ser pra parte da frente do pote É um pote de vidro Eu não misturei com a massa tradicional Tá? A massa pluma pura Porque a massa pluma, ela dá mais leveza Ela encolhe menos E daí ela seca muito mais rápido E aí eu coloco na frente do pote Pra poder ver se o tamanho já tá de acordo com o que eu quero E estando eu vou, corto Né? Pra poder ficar do tamanho ali da largura que eu quero pro meu pote E aí eu vou tirando Diminuindo aí essa massa Coloco na frente novamente Pra ver se tá sobrando alguma coisa Aí como tá um pouquinho maior Eu vou cortar um pouquinho Do excesso dessa massa Essa aí foi uma peça que eu fiz lá no caçula Uma aula demonstrativa pela Policol E eu aproveitei pra tá gravando Pra passar aqui pra vocês do canal Então já deixa seu like aí, gente Não esqueça de comentar Compartilhar Vai ser muito útil pra muitas pessoas Eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado dessa peça E aí eu vou dando algumas marquinhas Fazendo algumas marcações Isso aí também é opcional Se você quiser deixar essa parte lisa Pode deixar Ou fazer alguma outra textura Também é possível, tá? Lembrando que essa aí é massa pluma pura Tá bom? Mas você pode tá misturando A pluma com a massa tradicional Também vai ter um ótimo resultado Coloquei Vou verificar Pra mim tá ótimo E agora chegou a hora de passar cola Tô utilizando a cola branca Aí nesse meu vidrinho Que eu até já Já fiz um vídeo, né? Decorando Essa minha bisnaguinha aí de cola Usei a massa flexível pra decorar ele, né? Que me permite estar utilizando Esse meu potinho tranquilamente Aí eu acomodo a massa No pote eu vou ajeitando Com a palma da mão A gente alisa Achei tudo bem bonitinho Pra termos um resultado impecável Feito isso Vamos pra próxima etapa E aí eu utilizei o molde da Polycol Pra fazer os moranguinhos Esse molde tem três tamanhos de morango Eu fiz com esse daí Eu fiz com esse daí Da pontinha Que é maiorzinho Vou fazer vários moranguinhos Utilizando a massa vermelha Da Polycol Vou ajeitando a partezinha E aí eu vou fazer a quantidade de morangos necessárias Vocês reparem que é muito, muito tranquilo De tirar Né? A peça do molde Sai um morango maravilhoso E quem tá gravando, gente É a minha filha, a Caroline, né? Aí, gente Eu coloquei em cima da tampa Pra ver a quantidade Mais ou menos de morangos Que eu precisaria Tirei a rebarbinha De dentro da tampa Ó, tá bem sem rebarba Tá vendo? Eu tirei com estilete Eu encaixo Não aperto muito Porque ali Né? Ao vivo, assim A peça não tá totalmente seca Mas vocês podem aí Ficar fazendo tranquilos Respeitando o tempo de secagem Eu peguei a massa Essa que eu já tinha misturado com branco A massa senhora Misturei com branco Mas aí eu quis misturar mais um pouco com pluma Pra clarear mais, tá? Aí eu vou abrir Pegar uma quantidade Em que eu possa abrir Fazer um rolo aí Né? Pra poder dar a volta na tampa Vou fazer até conseguir Dar a volta na tampa Depois disso Eu venho com o rolinho Achatando só um pouco Porque eu não quero que fique fino Esse rolinho, tá? Vou com o rolo Só pra deixar ele mais retinho Não ficar tão arredondado Aí Vou em toda a extensão Desse rolinho Maravilha Vem direitinho Vem direitinho Feito isso Eu pego essa minha De ferramenta Essa esteca, né? De rolinho E aí vocês vão utilizar o que vocês tiverem E vou só marcando Em toda a extensão desse rolinho Ó Vou dando um espacinho E a profundo Um espaço e a profundo Feito nela toda Depois disso Depois disso Eu vou vir com a escovinha Pra texturizar A massa da nossa torta, né? Tipo uma torta de biscoito mesmo, né? E aí eu vou texturizando De uma ponta A outra Dessa forma Vocês percebem aí A textura Tá vendo? Bem marcadinho Tá vendo? E aí a gente vai passar a cola branca Na borda da tampa, né? Na volta dela E vamos colar essa massa Que é a massa da nossa torta De morango E aí só tem cuidado na hora de aprofundar Pra vocês não aprofundarem demais Vocês vão reparar Que eu aprofundei muito E ficou fina E acabou se quebrando, né? Aí eu tive que fazer um encaixe Tá vendo? E aí coloca bem mais próximozinho Pra quando a massa secar Ela não venha se abrir Nessas partes Que a gente aprofundou Aí eu vou pegar outro pedacinho Pra colocar ali Onde quebrou Vai encaixar ali Vai ajeitando Ajeitando Só cuidado pra não virar, né? Ela tem que ficar bem em pézinha Essa massa Aí você vai ajeitando Com a estequinha Tive que fazer alguma emenda Igual eu tive que fazer, né? Você vai ajeitando ela todinha E aí ficou desta forma Que lindo Agora com a mesma massa Que a gente fez o biscoitinho, né? Da torta Eu tirei na extrusora Uma minhoquinha, né? Grandinha Pra fazer as letras Eu vou escrever Candy E aí eu tô fazendo Com esse rolinho Cada letrinha, tá? O C Agora o A Vou mostrar pra vocês Como eu fiz todas as letrinhas É bem simplesinho E fica bem bonito Aí você vai cortando Vendo o tamanho A largura Agora o Y Você vai ajeitando Vendo qual é o lado mais bonitinho Né? Aqui tá o rolinho Onde precisa cortar Onde tem que ajeitar E aí tá pronta A palavra Mas como vocês fizerem Reparem bem Se não vai ficar muito grande, né? Porque a gente precisa Colocar no pote Então eu tive que colocar Na diagonal Porque ele retinho Não ia dar Não ia caber Deveria ter feito menorzinha Pra ele ficar Com as letras deitadinhas, né? Mas ela vai ficar na diagonal E ficou lindo E aí a gente vai começar A posicionar Aí eu tenho que dar Mais uma Estreitadinha Na letra Pra poder caber Bem direitinho Viu? Na diagonal Agora vai subindo Essa letra E mais uma apertadinha No N E aí eu fui arrumando Colocando um pouquinho De cola Onde faltou Que o Y tem uma Perninha pra baixo E aí ajeitando Pressionando um pouquinho Pra gente não quer Que ele tire O arredondado Da palavra E ficou assim A gente vai dar Uma ajeitada A gente alisa Vem as emendas Pra quando a massa Secar Não abrir Essas partes E agora Chegamos na parte Do chantilly fake Tô abrindo ali O pote Na hora Até bom Pra vocês verem Como que vem O chantilly Que aliás É maravilhoso Gente É muito Muito bom Ó a textura Dele Maravilhosa É assim Dá vontade De comer Tão gostosa A textura Que fica Eu que já fiz Bolo E faço Bolo de verdade Também Com chantilly Nossa Fica muito bom O resultado Fica aparecendo Mesmo De verdade Então eu com uma colher Né Com o auxílio da colher Eu vou passar Né Pra preencher Aí onde a gente Colocou Na tampa A gente cobriu de branco A gente vai preencher Essa parte aí Não muito acima Tá Não precisa passar Muito Só vai ajeitando Se você quiser usar Um bico de confeitar Também Pode usar Um M Que é maravilhoso Fica uma textura Incrível também Fazer com rosetas E tal Mas eu fiz Ele lisinho O mesmo Só realizando Aí eu quis ver Se eu conseguiria fazer É Tipo um redemoinho Ali né Caracolzinho Mas não deu Porque eu tava sem Uma boleira Pra girar Mas aí acabou Que eu alisei tudo De novo E aí Com a própria Colher sujinha Pegando um pouquinho Do meio Eu fui sujando As letrinhas Em cima também Que eu achei Que ficou bem bacana E vou fazer Em todas As letrinhas Depois eu vou mostrar Pra vocês Lembrando gente Vocês gostam Né Desse tipo de trabalho Gostam do meu trabalho E tudo Não deixa de deixar O like aí Né Não esqueçam De deixar o like Né Isso é muito importante Eu preciso muito Né É Me animar novamente A fazer os vídeos Aqui pro canal Postar conteúdo E Eu preciso muito Ajuda de vocês Né Me ajudem Então deixa o like Aí gente Por favor Ó Eu vou Organizando os moranguinhos Olha que morango lindo Gente Fica maravilhoso Fica perfeito Perfeito Esses morangos Ficam perfeitos Então por isso Que eu sou apaixonada Nesse molde Mas se vocês Não tem molde Eu já assinei Vídeo aqui Num pote rocambole Que eu fiz Também fui lá Na aula da Rio Artes Que eu fiz Pela Policol Eu fiz As frutas Manuais Né Fiz manualmente E tem vídeo Aqui no canal Tá Mostrando Eu posicionei Os morangos E agora Ó Tô vindo com Essa cauda Que é maravilhosa Essa cauda fake É lá da Adriana Vita Vou deixar aqui O arroba também Né Na descrição Da Adriana Ela tem cauda fake Ela tem cobertura fake Ela tem os confeitos fake Que são todos maravilhosos E agregam muito 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 No nosso trabalho Essa é a cauda de morango Tem a cauda de pudim Tem a de mel Tem a cauda de chocolate Tem muita coisa Gente Então vale muito a pena Vocês conferirem Olha o brilho Que já tá ficando Coloquei assim Em cima Porque essa cauda Vai escorrendo Então vai cobrir O morango todo Agora eu vou usar O pó Do Emerson Nogueira Pra dar um sombreado Nesse biscoito E nas letras também Eu vou fazer isso Nele todo Vocês vão ver aí O resultado Pra deixar ele com a aparência Meio diminuente Tostadinho E tudo Olha que maravilha Gente Nas letras eu fiz Também o sombreado Fiz um pouquinho Na parte branca também E olha que lindo Olha esse brilho A cauda já foi escorrendo Já pelo morango Então assim Fica maravilhoso E agora Pra finalizar Eu vou usar A renda líquida Da Policol Essa renda Também é maravilhosa Olha esse acabamento Que vai ficar Eu dou uma mexidinha Com um palito de churrasco Olha que maravilha E aí ó Eu pego e vou fazendo Você pode colocar No saquinho também Fazer um furinho Mas eu acho que assim Eu não perco Material né Depois é só Raspar o palitinho No pote Então olha isso Você pode brincar aí Com a cobertura E fazer do jeito Que você quiser E esse é o resultado final Espero que vocês Tenham gostado Se inscrevam no canal Compartilhem Curtem E eu quero muito Ter vocês aqui comigo Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo